A Prefeitura de Santos acaba de inaugurar a UFA Central, o novo pronto-socorro central da cidade. Aberto 24 horas, tem capacidade para atender 600 pessoas por dia e conta com emergência, pediatria, ortopedia e atendimento odontológico. Tudo em ambiente confortável e totalmente climatizado. Pronto para receber a população com respeito e excelência. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos. A Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos.